Legendas por TIAGO ANDERSON Pegamos a chave, pegamos o boomerang, e agora temos aqui para... Aqui? Não... Não parece certo, peraí... Ah, eu caí... Ah... Ele aí, ah... Ah tá, que eu não gosto... Ah, é aqui? Será? Hum... Deve ser... Ah... É aqui? Será? Hum... Ah... Eita, rapaz... Tô preso... Eu acho que o pelo pelo pelo, veja num de 18h depois... Nown.. Aí! O, tava aqui? Cuidado por aquele ko Narz pork, deta? Vai ver esses inimigos de nada? Ah, vamos lá, o chefão. Foi um surpreendente. Da alegria. Ok. Ué, e aí, o que é que eu faço? Ah, ok, eu acho que é pegar isso aqui. Acender. Passar pra cá. Agora eu jogo. Aí abrimos um... Ah, vamos tirar uma fatinha aqui. Ah, beleza. Beleza. Ah, deixa eu tirar direito. Ah, finge que não tem ninguém ali chamando a gente. Ah, ah, ah. Oh... Nota. Vamos lá. Chocou. Hehe, só tá aí. Ah, não. Foi morrido. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eu já nem vi qual que é o nome do bicho, né? Oh, me impediu de fazer esse negócio aí, esse cara mais louco. Oh, vai, ó. Ah, deixa a vez eu já invitei. Olha aí, Link. Olha só esse negócio aí brilhando, cara. Não, Link. Oh, não faz isso aí não. Vê esse tempo. Ahn... Ahn... É o outro lado ali. Vamos botar um, né? Ahn... Ahn... Voltou o negócio. O cara é chato. Ai, caiu em cima de mim ainda. Ai, fui engolido. Deixa os corações de... Deixa eu pegar os corações de... Ai, ai. Vai, vai. Não vou tirar a outra vez. Ai, consegue manter a outra vez. Inscreva-se. Vão para o chão. Alguma coisa entre ele, ou outra? Vem cá, vem! Vem só o outro bichinho! Deixa o cara vir! Ai, eu me bloqueio de novo. Precisa de coração. Dá aí, mais um coração, por favor. Só estou precisando de um coraçãozinho para poder servir. Oh, que desgraça! Que desgraça! Oh! Que desgraça! Que desgraça! Que desgraça! Que desgraça! Ah, ele está vivo! Ele está livre! E aí? Vivamos do perigo. Derrotamos a planta malvada aqui, eu esqueci que eu nem sei o nome. Espadachim! Foi você que me resgatou? Você tem minha gratidão. Quando tudo ficou escuro em volta de mim, eu pensei que minha hora na terra tinha acabado. Mas por que você está aqui, Espadachim? O quê? A grande ave Deco mandou você? Ah, é verdade. Hoje é o dia da nossa cerimônia anual. Eu estou em problemas. Eu deveria estar aqui. Eu devo sair daqui imediatamente. Ok. Mais um contêiner de coração para ter mais um coração. Vamos rápido! Não tem como pegar você não? Ah, é só falar. Ok. Ah, se eu sair sozinho ele não está aqui. Ah, ele está vindo. Está vindo. Ah, eu estou com a peguinha dele. Ficou curtinho demais para andar. Não, tem um. Ah, eu estou com a peguinha dele. Eita, já me teleportou onde há? Na... Na árvore do... Hum... Ah, Maka. Você retornou seu ensalvo. Me desculpe, grande árvore Deco. Eu sabia que você tinha nos avisado há muito tempo. Várias vezes, mas... Eu continuava nos escutando. Ah, não se preocupe, Makar. Você agora está salvo. Apenas tenho mais cuidado daqui em diante. Você fez bem, Link. Devo agradecer por seus feitos heróicos. Aqui está aquilo que eu prometi a você. Por favor, sente isso. Aí, Makar, não vai acontecer de novo porque você vai estar de castigo. Você recebeu a pérola de Farore. O espírito da terra, a árvore de eco. Parece que, né, acho apropriado dar esta já é você. O tesouro da deusa Farore. A minha esperança é que esta pérola faça você até um destino bem longínquo. Gostoso. É, justo. Tudo acabou bem. Makar, não chore mais. Por favor, toque suas canções para mim, como você sempre fez. Ah, é sério. Ah, é verdade. Nós devemos começar nossas cerimônias quanto antes. Antes do fim do dia. Vamos começar nossa cerimônia. Ah, me desculpe por manter você esperando. Vamos começar a cerimônia. O grande Link. Com o meu agradecimento, eu devo tocar muito mais do que eu normalmente faço. Eu espero que você se aproveite. A cara de doleiro. Alegria. 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 Com essas sementes, nós iremos continuar a proliferar novas florestas através do grande mar. Deixem-nos partir, Koroque, para o mar, né? Para o oceano. Vamos lá, Koroque, vamos para o... Vejo vocês no próximo anion. Quase sim! Até mais, Grandes Palachins, que o vento de oportunidades traga alguns... Luzina mais uma vez, algum dia desses. E aí? Olha só, gente. Vamos falar aqui. Obrigado, Link, por tudo isso. Você... Tudo isso que você tem feito por mim. Como foi minha performance? Como foi minha apresentação? Isso te agradou ou não? Ah... Esse instrumento... É aquele que a Grande Árvideko me deu no dia do meu aniversário. E ele disse que é um instrumento... Que pessoas tocaram muito tempo atrás. Ah... Levou muito tempo de prática para... Para eu ser capaz de... Apresentar no nível que eu estou agora. Oito dos meus companheiros Koroques saíram em uma jornada para criar novas florestas neste mundo. Mais um rolo... Mais um rolo... Que... Estuda... Fazer porções. Está estudando fazer porções. E eu... Sempre estaremos aqui nesta ilha. Por favor, venha nos ver... Mais uma vez. Nós estaríamos esperando por você. É o rolo... O criador de poções, né? É o bruxo. Oh, o bruxo! Rolo! Rolo, o-o-o-lo! Espada assim, obrigado. Muito obrigado por trazer uma cara de volta. Eu sou rolo. Eu faço poções com frutas. Do floresta. Eu queria poder criar profissões que ajudaria você, os padacinhos. Aqueles que eu tenho aqui apenas parece funcionar com meus colegas coroques. Ah, eu sei. Se você de alguma maneira ganhar poder mágico, você com certeza irá precisar de poções que possam recuperá-los. Então se eu puder pegar os ingredientes certos, eu posso ser capaz de criar uma poção para você. Ah, mas me parece que eu não tenho ingredientes que ajudaria a reparar magia, poder mágico aqui na floresta. Se eu tivesse sementes da flor dos monstros, da floresta proibida, então talvez eu pudesse fazer uma poção para você. Você conhece essas sementes? Aliás, você achou alguma semente da bababoco? Ah, ok. Tem que... Ah, semente ficou 1, né? Acho que é isso aqui. É semente, se eu não fazer alguma coisa. Ah, essa é semente de bababoco. Isto é... Isto é o que eu precisava para fazer um tipo de... Posição que... Super revigorador. Que irá ajudar vocês, palestrinho? Tá certo. Eu vou usar 4 das suas sementes para criar a poção de super regeneração. Super revigorante. Por favor, espere um momento. Como assim, ó? Você tem um monte de semente aqui, velho. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tem 4 sementes ali na parede. Só podia vender para mim. Haha, está pronto. Aqui está. Você tem uma... Poção azul? Ah, venha me ver de novo. Depois de... Pegar mais sementes. Eu estarei esperando você. Ah, achei que ele tinha me dado um... Um pote novo. Mas não. Só... Encher o meu potezinho com... Sementes. Vou fechar aqui. Mas... Não é só. Ah, mas vem pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe o like aos seus favoritos. Até se veem no próximo episódio. Até mais. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.